Eu quero parabenizar da Banda do Patrícia do Histórico, né? E todos aqui, eu sou o Gê Santos, e a primeira vez que eu estou aqui encontrei até um colega ali também, Milton, né? Um abraço mesmo pra você, que deu tudo certo. Parabéns também à Banda de Embalero, né? Parabéns, uma salva de palmas para a Banda de Embalero também. E nos ver, Salmos 133, né? Dizem já que está afirmando aí, como o Salmos 133 e os irmãos irem na união. Então vamos ficar assim sempre, gente. Muito obrigado. Parabéns, uma salva de vitória. Obrigado.